E aí, meu povo? Procuridade? Bom, hoje é dia de dar um tapa nesse visual de Neandertal. Tá enorme isso aqui, tá muito feio, não tô gostando, não. E levar a Maria pra dar um olhazinho na praia, ali na orla, pelo menos. Já são quase quatro horas da tarde, tá um sol bonito ainda, espera dar umas quatro e meia, alguma coisa assim, pra o sol não ficar forte pra ela. E vambora. Tobias não me deixa ficar sozinho no banheiro. Vou aparecer a criança ali, ó. Ó, ó, ó. Dá pra dar zoom? Na nossa câmera frontal não dá pra dar zoom. Então, ó. Até já, rapaziada. Fui. Acho que eu vou deixar assim, galera, ó. Metadinha aqui é parado, outra metade grandão. Aqui, ó. Metade é paradinha, e aqui outra metade grandão. Maneiro, hein? Super-herói. O vilão, o vilão. Cara de vilão. Duas caras. Um bigodão, maninho, esse cara aí. Ih, olha lá. Aparadinho, maninho. Um bigodão, esse cara aí, ó. Ficou dentro desse menino. Aparadinho. Aí, galera, ó. Não tá a melhor coisa do mundo, né? Mas... Outra pessoa. Um ser humano mais apresentável. Cara de pai. Cara de pai. Foda. Agora dá aquela escovadinha no dente. Tirar esse feijão aqui. E... Vamos lá, praia. Uh, uh, uh. É, galera. Missão praia foi abordada. Muito tarde já. Acabou ficando cinco e meia. Muito tarde. Chegar lá pra ficar de noite não vale a pena. Então, amanhã eu vou mais cedo. Eita. Amanhã também é dia de vacinar o neném. Passando num buraco aqui, quase deu ruim. E é isso. Depois vamos... Parar uma rodinha na praça. Agora vamos pra pegar um solozinho de fim de tarde. Essas coisinhas mais simples. Praia vai ficar pra amanhã mesmo. Isso é isso. Quem tá feliz na pracinha? Cadê aquele sorrisinho de novo agora que eu tô filmando? Você para, né? Agora que eu tô filmando, você para de dar sorriso, né? Ah... Sua bobinha. Gosta de vir pra pracinha? Você gosta? Faz carinho, papai sem barba. Hum... Papai sem barba tá tão mais legal. Oi, gente. Deixa o like aí, se inscreve, aproveita, tá bom? Esse vídeo tem que monetizar, YouTube. Uhul! Uhul! Vem! Vem! Cheguei em casa. Mas o Tobias não deixou gravar. É... Vou levar ele na rua rapidinho. Na volta vamos falar um pouquinho sobre essa notícia que saiu no Globo, CNN, em vários lugares. Dizendo que a erva marihuana pode te envelhecer mais rápido. Então, causa envelhecimento precoce, algumas coisas assim que eles falaram. E, bom, eu dei a matéria, vocês leram? Será que é verdade? Vamos ver. Porque agora eu tenho uma ocupação importante. Que é isso aqui, ó. Cuidado, meu filhote. Já passei com a filhota. Agora ele ficou com ciúme. Ah, já tá lá no portão. Já tô indo, pai. Você me alcança, hein? Você me alcança, pai. Tô indo, hein? Vê se pode um negócio desse. No último dia 2 de março, tanto a Globo, quanto CNN e alguns outros grandes sites divulgaram essa pesquisa. Onde diz que a marihuana causa envelhecimento precoce. Será que é verdade? Vamos ler essa matéria juntos. Estudo diz que o fumar maconha causa envelhecimento precoce. Pesquisadores dos Estados Unidos descobriram que o fumar maconha causa alterações em um gene específico, chamado AHRR. Esse mesmo gene apresenta alterações semelhantes associadas ao tabagismo e à poluição do ar. Então, já na primeira frase aqui, né? Primeira frase, não. No primeiro parágrafo aqui, já deixo uma dúvida. Que matéria esquisita, hein? Será que é isso mesmo? Bom, vamos lá. A matéria é assinada pela Ingrid Oliveira da CNN e diz que um novo estudo publicado na revista Drug and Alcohol Dependence Dependência de Drogas e Álcool descobriu que fumar canadas pode acelerar o processo de envelhecimento natural do corpo. Ela diz, ó, já é sabido que a velocidade com que envelhecemos não depende apenas do tempo. Já é sabido por quem? Eu mesmo não sabia disso, não. Pra mim era só o tempo. Se bem que não, né? Dá pra ver. Tem pessoas que tem a cara mais velha do que outras sem... ter tanto tempo, né? Tiveram uma vida mais difícil, outras uma vida mais fácil e isso influencia. Pois é. Alguns fatores ambientais também têm papel fundamental na taxa do envelhecimento e essas influências contribuem para alterações da epigenética mecanismos bioquímicos que alteram o funcionamento das células e até traços de hereditariedade sem mexer diretamente no DNA. No estudo feito por pesquisadores dos EUA, os cientistas analisaram os epigenomas... Epigenomas, isso mesmo. De 154 pessoas, os participantes foram escolhidos aos 13 anos e precisavam relatar o nível atual de uso de uma... por um período de 17 anos. Ou seja, dos 13 aos 30. É quase o que eu consumo. Dos 15 aos 30 íon que eu vou fazer agora. Dessa forma, os pesquisadores utilizaram dois relógios epigenéticos separados para analisar amostras de sangue de cada indivíduo. Com o avanço da tecnologia, a ciência desenvolveu ferramentas como relógios epigenéticos que analisam os padrões de metilação do DNA, é modificação química, para determinar a idade biológica de uma pessoa. Caraca, que maneiro, né? Ciência é uma coisa... Você consegue medir a idade de uma árvore pelos anéis do tronco. Nesse caso, os autores do estudo queriam investigar se fumar mal... traz uma discrepância entre o epigenoma de um indivíduo e sua idade real. A pesquisa descobriu que quem faz uso da erva com frequência, quando atinge 30 anos, tem maior ativação genética além do envelhecimento natural. Por isso que eu não estou mais com aquela carinha de bebê, né? Começando a ficar com uma cara mais de... de adulto. E ficando mais chato, cada vez mais velho chato. Deve ser por causa disso. A pesquisa descobriu que quem faz uso de uma árvore com frequência, quando atinge 30 anos, tem maior... Ah, tá aqui, eu já li. O uso da erva trouxe mudanças epigenéticas ligadas ao envelhecimento acelerado, com evidências sugerindo que os efeitos podem ser principalmente devido à inalação de hidrocarbonetos entre os fumantes de maconha, escreveram. Hum... Aí começa... né? A gente vê o clickbait. O estudo também mostrou que houve uma relação dose-efeito observada de tal forma que apenas dentro da população de usuários de maconha, níveis mais altos de uso na vida estavam ligados a uma maior aceleração epigenética da idade. As alterações aconteceram em um gene repressor de receptor de hidrocarboneto específico, chamado AHRR. Esse mesmo gene representa alterações semelhantes associadas ao tabagismo e à poluição do ar. Os pesquisadores acreditam que os efeitos epigenéticos do envelhecimento da cannabis são provavelmente causados pelo ato em si de fumar e não pela ingestão do tetra-hidrocanabinol, THC, substância da maconha, ou qualquer outro componente ativo da erva. Essas descobertas são todas consistentes, embora não possam estabelecer conclusivamente um papel causal do uso da cannabis no envelhecimento epigenético, escreveram. Os cientistas afirmam que outras pesquisas são necessárias para explorar os mecanismos por trás dessa ligação. Bom, galera, então 100% clickbait a matéria, tá bom? A matéria poderia ser fumar grama envelhece mais rápido. Ou seja, o que te envelhece mais rápido é o ato de fumar. Então você consegue ter alguns cuidados, tá? Pra você sentir menos envelhecimento, só você pesquisar no Google essa relação de tabagismo com envelhecimento. As mesmas coisas que vão servir pro tabaco vão servir pra erva também. Então essa pesquisa é totalmente fake, tá? 100% clickbait. A Globo e a CNN devem estar precisando mesmo de cliques. Essa jornalista, como é que é o nome da mulher que fez essa matéria? Ingrid Oliveira, poderia ser youtuber. Tá sabendo fazer clickbait, hein, Ingrid? É isso, galera. Mito quebrado, maconha não envelhece. Olha a minha carinha de neném, ó. Ai, por que que eu me bati, cara? Nossa, nada a ver. Ai, galera. Conforme prometido. Aliás, eu encontrei o Tobias. Deixei pro fim do vídeo, porque eu acho mais legal encerrar o vídeo com o Tobias, porque ele é mais bonito que eu. Mas ficou uma imagem maravilhosa na cabeça de vocês aí. Estão aqui na beira da estrada, sentindo o cheiro do mar. Estou em Maricá, interior do Rio de Janeiro, mar da praia. O Tobias tá aqui, ó. E eles vão... Chegando o valezinho dele. De noite, mais tranquilo. Menos cachorros na rua. Embora de... Obrigado.